Vamos continuar falando a respeito das medidas que foram tomadas para proteger a sociedade de Teresina nesse período agora de retomada das atividades econômicas. Eu vou trazer agora, a repórter Gorete Santos vai trazer informações a respeito de medidas de proteção agora na maternidade da Dona Evangelina Rosa, onde foram registrados alguns casos da Covid-19, mas agora os investimentos no hospital garantem a proteção de mães e bebês. Gorete Santos, vamos falar deste e outros assuntos. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde novamente, a você e a todos. Nós estamos aqui com o secretário estadual da Saúde, Florentino Neto, tratando desse assunto que é tão importante, falando também a respeito das perspectivas em relação à construção da nova maternidade aqui de Teresina, lembrando que a maternidade da Dona Evangelina Rosa enfrenta ao longo de toda a história muitos problemas. Foi uma unidade de saúde construída como hospital de campanha, já são 44 anos nessa situação. A gente vai tratar dessas questões agora com o secretário estadual da Saúde, Florentino Neto, tratando, começando por esse questionamento do Joelson, em relação aos investimentos na maternidade, também as perspectivas para essa nova estrutura. Boa tarde. Boa tarde. Os investimentos na maternidade, eles já são investimentos que nós estamos realizando, executando obras lá desde 2019. No entanto, nós estamos executando obras num hospital em funcionamento. Então, sempre nós reformamos uma ala, que nós desocupamos previamente, reformamos, e a partir dessa reforma nós trazemos pacientes novamente para esta ala, para possibilitar reformar outra ala. Isso é importante dizer que nós estamos tendo todo o cuidado com a maternidade Dona Evangelina Rosa, mesmo sabendo que nós estamos construindo a nova maternidade de referência para o Estado do Piauí, que os nossos telespectadores já estão vendo aí a obra, a pujança dessa obra. Nós estamos já na concretagem da última laje, nós estamos com 26% da obra concluída, toda a parte estrutural está concluída, e nós passamos agora para as partes internas da obra, que vão viabilizar, sim, que a gente tenha ali centros cirúrgicos, UTIs, as enfermarias, as farmácias, almoxarifados, todos os ambientes necessários para uma maternidade, que será a maior maternidade de referência que nós teremos no Estado do Piauí, e uma das maiores do Nordeste e do Brasil. Há 40 anos nós temos a maternidade Dona Evangelina Rosa, e era um sonho do governador Wellington Dias, um trabalho dele que teve o grande apoio do deputado Assis Carvalho, que colocou emendas parlamentares para essa obra. Tivemos também o apoio da deputada Iracema Portela, que colocou emenda para essa obra. E, recentemente, a pedido do governador, coordenando toda a bancada, o coordenador do orçamento, relator do orçamento, senador Marcelo Castro, colocou uma emenda de 51 milhões de reais, que nos garante já os recursos para a compra dos equipamentos. Todos os equipamentos que nós vamos instalar nessa nova maternidade, neste grande prédio, nesse hospital que nós estamos construindo, que é a maior obra de saúde pública nos últimos 40 anos, todos os equipamentos serão novos. Agora, secretário, em relação a essa questão da estrutura e desse prazo também, inicialmente a ordem de serviço foi em 2018, a previsão inicial era dessa primeira etapa ser finalizada em 24 meses, nós já estamos em 2020, e a nova previsão foi dada para daqui a um ano, 2021. Como garantir que, de fato, tudo isso vai ser construído, se nesses dois anos a gente só conseguiu evoluir 26% dessa construção? Eu acho que a resposta à sua pergunta, ela é dada pelas próprias imagens que nós acabamos de ver. São imagens que demonstram a grandiosidade deste prédio. E nós perdemos só esse ano quatro meses em razão da pandemia. Então, nós tivemos também todo um trabalho de adequação do projeto, que foi necessário ser feito, mas o importante é relatar para a população que os recursos para a primeira fase estão todos assegurados. A primeira fase permite uma situação de funcionalidade da obra e os recursos para a compra dos equipamentos também estão assegurados. E que a obra está seguindo agora um ritmo normal, em razão de ultrapassarmos essa limitação que tínhamos com relação ao funcionamento das obras, mas que foram autorizadas recentemente. Então, nós, além dessa obra que é grandiosa em Teresina, nós temos outra obra por reiniciar agora, que é o novo Hospital de Picos. E, lá no litoral, a grande reforma que vamos fazer no Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Bom, e falando nessa estrutura, a gente não tem como deixar também de mencionar o momento que nós estamos vivendo e todos os esforços para combater a Covid-19. A gente teve sérios problemas em relação à medicação, respiradores, até por uma questão não de uma estrutura estadual, mas de dificuldade mesmo de acesso a muitos desses equipamentos e medicações que vêm de fora. Um problema mercadológico. Essa situação, ela está sendo resolvida? Em que ponto nós estamos levando em consideração que, embora a gente esteja numa situação mais confortável do que algumas semanas atrás, em relação ao número de ocupação de leitos, mas houve uma flexibilização da economia e, portanto, uma certa apreensão também com o que está por vir? Olha, o estado do Piauí foi um dos primeiros estados a estabelecer um plano de contingência. Esse plano de contingência foi alterado conforme se tinha maior conhecimento da pandemia. Nós instalamos mais leitos de UTI em três meses do que em toda a história da saúde pública do Piauí. Nós conseguimos atender a todos sem colapso no sistema. Estados que se dizem e que os estudos demonstram mais desenvolvidos do ponto de vista econômico do que o Piauí não conseguiram esse feito. Nos estudos iniciais, prevista-se a morte de mais de 18 mil pessoas. Nós estamos num patamar hoje que nós já tivemos ali no pico e nós estamos hoje no platô e numa curva descendente, numa curva que a gente vê a diminuição a cada dia do número de mortes. E quando a gente compara intervalos de 15 dias ou intervalos semanais, a gente percebe que nas últimas quatro semanas nós tivemos diminuição do número de óbitos. Nós estamos já num processo de retomada das atividades econômicas, mas num processo organizado, num processo que a disciplina, os protocolos, as exigências sanitárias são atônica. E por isso nós, com um mês já de retomada de algumas atividades, a gente vê que a curva está decrescente. Por tudo isso, nós acreditamos na organização dos nossos empresários, na capacidade de cada um motivar seus funcionários para o respeito aos protocolos. Acreditamos na responsabilidade do nosso povo, que nos ajudou muito com o isolamento social. O isolamento continua sendo importante. Ele continua, nós continuamos pedindo, se a pessoa puder ficar em casa, fique em casa. Mas aqueles que necessitarem por uma situação de trabalho ou por uma necessidade de ir ao comércio, de ir a alguma atividade econômica, que vá mais obedecendo a etiqueta respiratória, obedecendo aos protocolos e às recomendações da vigilância sanitária. Muito obrigada, Secretaria Estadual da Saúde, Florentino Neto, pela participação aqui no Jornal do Piauí, atualizando essas informações acerca das estruturas, Joelson, de atendimento, as grávidas, as crianças também, com a situação da maternidade, e também esses novos investimentos em relação à Covid-19. Joelson. Joelson. Obrigado.